Olá, bem-vindos a todos, estou aqui eu e a Liliana, olá Liliana, parece que estamos na mesma casa, mas está cada uma na sua, e eu convidei a Liliana e vamos fazer um unboxing em conjunto, bom já é assim, o título já diz o que é que nós vamos fazer, qual é o unboxing que nós vamos fazer, mas nós lembramos-nos de fazer este unboxing porque ela desafiou-me a comprar este kit, e eu vou passar a lembrar a Liliana que ela vai explicar o que é que consiste este kit. Olá, sim, então viva, eu sou cliente da Spellbinders há já bastante tempo, e então foi mesmo isso, não é, eu fui mostrando à Teresa projetos que fui fazendo e lá consegui convencer a comprar um Deluxe Caboodle, e acho que ela acertou no mês perfeito, porque compremos juntas, juntas, quer dizer, cada uma comprou o seu de julho, e o de julho tem um tema que vocês vão ver já de seguida, que nós as duas gostamos muito, e então assim foi, de repente, desculpem, a minha imagem desapareceu, porque eu tive que clicar aqui no rato, e pronto, e lá consegui convencer a Teresa, quem já viu outros vídeos meus, já fiz outros unboxings, já expliquei um bocadinho como é que funciona isto do Deluxe Caboodle, é um kit que incorpora 10 kits pequeninos, ou clubs, como eles chamam na Spellbinders, não é muito económico, é verdade, mas eu acho que tem uma vantagem muito grande em relação a outros kits de outras marcas, porque todos os produtos são daqueles produtos que vão durar para todo o tempo, ou seja, não há consumíveis, não há papéis, não há tintas, não há todo esse tipo de material, são cortantes e carimbos e outras coisas que já vos vamos mostrar de seguida, e então, são de facto acabam, sim, supplies que podem ser muito rentabilizados e podem ser usados para sempre, não é? Partindo do princípio que ninguém estraga nenhum ou ninguém o perde, sim, porque às vezes acontece perder assim, cortantes pequeninos, pode ser usado de facto durante a vida toda, e isso acho que é um bom investimento. Exato, este Caboodle, ele acaba por compensar porque se nós comprássemos os kits separados, eles ficavam mais caros, e assim compensa muito mais porque fica um preço muito mais baixo, e acabamos por ter um conjunto de materiais muito diversificados, desde carimbos, desde os materiais para a Glimmer, os materiais para a Beta Press, vocês vão ver cada um deles, nós vamos mostrar onde cada vez, separado, e a Liliana, que está mais por dentro do assunto, explica melhor o que é que cada um vai servir, para que é que cada uma das peças vai servir, e o que é que eu queria dizer mais com isto? Pronto, eles estão separados, ou seja, eles podem ser comprados de forma separada. Imaginem que vocês gostam muito do kit grande, o large die of the month, vocês podem comprar o kit grande, só, e mesmo durante este mês vocês podem comprar qualquer um dos kits, ou o Caboodle, claro que se forem subscritos, se tiverem subscritos na Spellbinders, esses kits acabam de compensar mais, o valor fica mais baixinho, não é? Pois, era isso que eu ia dizer, eu tenho um plano mensal, por acaso este mês, saltei este mês, porque não era daqueles que eu mais gostei até agora, o plano mensal, o que faz é que tínhamos certeza de que vamos receber os produtos, porque eles esgotam com muita facilidade, não é? E então, essa é uma das certezas, ao ser subscritos, vamos certamente receber o produto, recebemos-o antes de toda a gente, e por um preço bastante em conta. Ele depois pode ser vendido a um preço mais alto, mas já aconteceu de haver poucos, ou seja, ele esgota logo muito facilmente. Portanto, todos estes produtos podem, como a loja, online, normal, sem subscrição, correndo o risco, obviamente, de nem sequer chegar a esse ponto, e depois podem ser feitas subscrições individuais para cada um destes produtos. O cabudo é exatamente isso, é um conjunto dos produtos individuais, todos. Tem um valor um bocadinho alto, assim, só, quando se ouve o valor à primeira, não é, Tereza? Parece assim muito, mas se de facto forem somar, eles até no site dizem, ele tem um valor, assim, tipo duas ou três vezes superior ao valor do cabudo. Pronto, é um investimento. Eu adoro, estou fã, e pronto, e assim, a minha carteira não gosta, mas eu gosto muito. Acho que a carteira desta vez também não gostou, mas isto foi um Christmas in July, ou seja, foi um Natal antecipado a meio do ano, uma prendinha assim, a meio do ano. O tema deste cabudo é Natal, é Christmas, normalmente os produtos que saem nesta altura do ano já são focados para Natal, não quer dizer que, entretanto, não venha outro, vai, provavelmente setembro ou outubro vai aparecer outro, mas este dá para já começarmos a preparar, eu digo isto, mas depois nunca faço a quantidade que preciso, mas sim, se já estiverem aí com vontade de montar a árvore de Natal, pronto, e a seguir venham fazer os produtos. Terezinha, tenho uma sugestão. Eu posso começar escolhendo um produto que eu gosto, e depois tu mostras outro que tu gostes, e vamos levando assim até ao fim. Ok, vou passar para as mãos, espera aí, deixa passar para as mãos. Aqui. Ai, agora eu vou dizer adeus, vou ficar aqui, agora vou ficar aqui. Estás movida? Estás movida? Estás movida? Estás movida? Consegue movida assim? Consigo, se calhar preferes deixar a nossa carita? Vai ter que ser por causa dos micros Ah, ok Já que te disse, nós ligarmos os micros das Vai ter que ser porque senão nós vamos ficar sem o micro Estava a tentar ligar o micro da mesa Não, não há problema nenhum Fiquemos nós pequeninas Vamos ver se eu consigo pôr o teu Espera aí, deixa eu ver Mas eu acho que vai ficar a fazer feedback Pronto, fica assim Mostra lá o kit que tu gostes Então vá Eu antes de ser subscritora do Deluxe Caboodle Já subscrevia um kit Um paquezinho que eles antigamente tinham E agora não têm Que incluía Este Deixa-me fazer assim Small die of the month Como podem ver De small não tem muito Porque tem muitos cortantes Incluía a small die of the month Que eu vos vou mostrar agora E a large die of the month Que é uma maior Que eu ou a Teresa Vamos mostrar a seguir Pronto, entretanto com a criação deste Deluxe Caboodle Esse pack conjunto De small e large die of the month Deixou de existir E agora podem comprar Como já dissemos Individualmente O tema deste Deluxe Caboodle Sendo o Natal Este small die of the month Chama-se Skating into the holidays E é composto Eu vou chegar aqui Para ver se vocês conseguem ver melhor Eu ainda não tirei nada das embalagens Portanto peço desculpa Por um reflexo Porque sei que O plástico Cria algum reflexo Este small die of the month Tem 18 18 cortantes Eu sei que pode parecer assim Um bocadinho Overwhelming Não é assim Quando se olha para aqui Tantos tantos Cortantes pequenininhos Mas de facto Depois de cortar a primeira vez É muito fácil Outra coisa que Todos as Estes Estes produtos Da Spellbinders Tem que eu gosto muito É que a parte de trás Vêm sempre Imagens ilustrativas Não só dos cortantes Como depois Do que é que os cortantes Conseguem fazer E também Um projeto final Eu não sei se consegue Está nítido a Teresa? Sim Então Este Esta small die of the month Cria Este skate E depois Estes florals Que são típicos Do Natal Estou mortinha Por usar isto É ótimo ter Essas instruções Principalmente para mim Que às vezes Fico olhando as pecinhas Nem sei para onde é Que elas vão ser Sim Mas olha Eu própria Que trabalho com a Spellbinders Há imenso tempo Eu Aliás Eu também já fiz um vídeo Eu mostrar como é que eu organizo Estes cortantes E eu guardo Sempre Sempre esta parte Porque depois Deito fora As embalagens E tiro isto daqui E eu guardo sempre Porque Porque senão é impossível Há aqui peças Há peças Que são muito fáceis de perceber Mas há outras Que se não for a ver Uma imagem Já montada Torna-se bastante Bastante difícil E agora Passo para ti a Trezinha Olha Eu Como tu já deve ter percebido Eu gostei deste aqui Do lado de Day of the Month O grande É o que fazia par Com a Small Day of the Month Com o Small Com o pequenininho E eram os que Os que mandavam a vir Eram estes dois Sim Assim Mas agora Sim, sim Agora já não existem em conjunto Ok Dá para comprar e separar Não é? Sim Ou o grande Ou o pequeno Sim Todos eles Comprados Separadamente Exato Este aqui Ele tem 27 cortantezinhos E como vocês podem ver Dá para fazer aqui uma casinha Eu vou mostrar aqui no Deixa eu ver Conseguem ver aqui a casinha? E esperar um bocadinho Para isso focar Baixa um bocadinho Baixa um bocadinho Sim Isso depois Estas Portanto Estas imagens Estão todas disponíveis no site Se vocês forem Ao Spellbinders UK Também tem o .com Que leva para os Estados Unidos Estas imagens Aparecem Aparecem lá todas Pois E eu fiquei apaixonada Logo pela casinha Obviamente Pelos passarinhos E depois Acaba por ter aqui Mais umas raminhas Que são excelentes E a pinha Que é essencial também Mas a casinha E o facto dela Ter este detalhe todo Madeirinha Fica tão giro E depois tem o raminho Todos os elementos Estão para usar Em separado E a casinha Inclusive A Liliana Estava-me a dizer Tu podes usar a casinha Em qualquer altura do ano Inclusive na primavera No outono Isto dá para usar Em qualquer altura Inclusive é a pinha E este Como é que se chama? Esta ramagem Do pinheiro Sim Dá para fazer Por exemplo No outono A casinha dá para fazer Na primavera E usarmos flores De outros cortantes Que a gente tenha Sim Eu acho que aqui É uma questão De usarmos Uma criatividade A imagem ilustrativa Que vem na embalagem É naturalmente Com cores natalícias E depois tem esse efeito Vêm aqueles montinhos Em cima do ramo Que dão a ideia De neve Basta tirar isto Tirar estes Estes florals Que são alusivos Ao inverno E ao Natal E isto dá para fazer Eu já estou aqui Com a minha cabeça A fervilhar de ideias Não é isto? Olha De repente As minhas mãos Apareceram Foi propositáter Teresinha Foi Agora vou pôr Outra vez Quando tu mostras O próximo kit Pronto É que eu estava aqui Eu de repente Percebi que estava Só eu A minha cara E já não estavam As minhas mãos Eu tenho aqui Não Eu estava Juntamente com o que tu mostraste Que era para não estar assim Aqui a imagem Ao vazio Ao vazio Sim Outra coisa também Que acho Outra coisa também Que a Spellbinders Tem feito Nestes Deluxe Caboodles É manter Mais ou menos Um tema uniforme Se vocês Por exemplo Basta estes dois Nós só mostramos dois produtos E já conseguem ver Eu posso usar Estas flores aqui Posso usar estas aqui Isto The sky is the limit Portanto está ali um tema Aglutinador No kit todo E isso pode Também é uma vantagem Então Agora Vou mostrar Um Um Produto Da Spellbinders Eu estou aqui com este riso Ridículo Simplesmente Porque isto é O stitching Die of the month Portanto isto é Para Associar Como é que se diz? A costura Não é costura Tereza O bordado Ao papel E eu estou a rir-me Porque quando era miúda Adorava bordar E depois obviamente Deixei de bordar E Estes produtos Da Spellbinders Foram outra vez Buscar aquele Aquele gosto Que eu tinha Por usar fio E então a combinação De poder usar fio e papel Tem sido maravilhoso Este Este aqui parece relativamente Simples E E E é Não é? É composto por 16 Cortantes E eles são cortantes Também Portanto estão a ver aqui Tem aqui Este que faz só o embossing E depois tem este aqui De fora para cortar E isto faz Tchan 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 Um laço Mega gigante Ou seja Deixem-me ver O tamanho Que aqui está É Aquele tamanho Normal Que permite Fazer Num postal De 4 E um quarto Por 5 e meio Inches Estou a falar em Polgadas Com em centímetros Não sei Mas Obviamente Que há forma De Esticar 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 Usando assim Uma técnica Na Na Die cutting machine De esticar Aqui Faz de vidas Faz de vidas Outra vantagem Que Este Este produto tem É que não tem Minimamente Que ser usado Com Com linha de bordar Não é? Portanto A linha de bordar Aqui o que vai fazer É dar um Um toco Algo mais Ao Já bonito Já de si bonito Lassinho Portanto Isto aqui É absolutamente Fantástico Porque Basta até Um papel giro Natalício Não é? Cortarmos isto Num dourado Ou numa outra cor Qualquer Quem diz Natalício Estou a pensar Assim fora de Natal Imaginem que tem Que oferecer Um presente A uma criança Ou um bebê Imaginem um papel Daqueles papéis Que nós colecionamos Às toneladas Com um padrão Giro Infantil E depois Um laço Feito também Por exemplo Com um papel Que combine Liso E está ali Logo um postal Giríssimo Para oferecer Junto com o presente Portanto Estão a ver Este é um daqueles Que Até podemos Pôr só mesmo O laço Completamente Sim Completamente É muito bonito É muito bonito Ok Aqui está Esta foi a minha Segunda escolha Next Next Era isto Deixa-me olhar para aqui Para a minha caixinha Dos goodies Deixa-me ver O que é que tu vais mostrar Ok Porque eu estou Estou muito Entusiasmada Para os comentários Por causa do facto De ele ser O stencil off Do monte Ter várias Este aqui É melhor eu abrir Para eles verem As várias camadas Este tem 5 stencils E uma máscara Eu vou mostrar Todos E eu acho Muito interessante Esta ideia Dos vários stencils Para fazer o efeito Que aqui está Ele cria O efeito Da folhinha Com mais de que uma camada Não é? As bolinhas O laço São 3 camadas É isso Exato Podemos usar só o laço Podemos até fazer Um embossing E usar Pronto Fazer Aqui uma série de coisas Deixa-me mostrar-vos aqui As camadinhas Ou nem a quantidade De material Não tens aí uma folha de cor Para pôr baixo Tereza Porque Como é branco White on white Boa Estás a ver Tá Pronto Tem aqui Depois Depois de fazerem este Pôrmos aqui este Com mais detalhe Não é? Ela não me deixa enganar Não Provavelmente Temos que fazer o fundo primeiro Não é? Se nós quiser Não Como é que nós temos que fazer? Temos que fazer Depende do que tu quiseres fazer Depende do que tu quiseres fazer Olha Essa máscara é absolutamente incrível Porque Por exemplo Estão a ver É Essa máscara deixa ficar A descoberto O espaço que vai ser usado Para o laço E no fundo Podemos usar Qualquer outro stencil Que se tenha Não tem que Exatamente Não tem que ser Não tem que ser Só esse Não é? Imagina Exato Ora deixa-me pensar A ver se eu estou a pensar bem Depois de eu fazer esta camada E depois de fazer esta camada Por cima desta Sim Eu tenho que tapar O sítio onde já pintei o laço Não é? Ou ao contrário Se quiseres Fazer primeiro o background Já com isso Com Com Já com a máscara por baixo Não é? Já com a máscara por baixo Deixar o espaço vazio E depois pôr por cima Também pode ser Como tu achas melhor Pronto Sim Ok Muito bem Tendo o Como ela estava a dizer Ou desta forma Faz-se aqui esta camada Tira-se este Faz-se as ramagens Mais fininhas Não é? Sim E depois Fazemos as As pintinhas Sim E mais uma vez Se se usar Por exemplo Um padrão qualquer Um papel Basta usar Para fazer o laço Uma tinta que seja opaca Não é? Que não pode ser translúcida Por cima Por cima E depois E já estou aqui a pensar Sei lá Pode-se usar embossing paste Aquela com glitter O que é que seja Ali dá para fazer imensas coisas É espetacular Só temos que ver É a posição Sim Para ele bater assim Certinho no sítio do Mas esses três Por si só Já são Um padrão muito bonito Por exemplo Em vez de se fazer No verde e no vermelho Que aí está Não é? No verde e no vermelho Que aí está Pode-se fazer Toda em branco Por exemplo Que eu gosto muito de fazer Toda em branco Em cima de um papel branco E depois por cima Ou seja Fica aquela textura Da ramagem Mas Tone on tone Sabes? Assim Branca em cima de branco E depois por cima Por exemplo Qualquer um Destes Destas Coisitas Que vamos conseguir fazer Mais coloridas Portanto Não tem que ser Isso não tem que ser usado Para pintar com cor Não é? Pode ser com muito mais Com muito mais coisas E depois eu vejo Essas berries As bolinhas Se forem Pintadas Com outra cor Que não vermelho Eu até me dá a sensação Que esse verde Até pode ser usado Na outra altura do ano Se pusés aí Sei lá Eu estou a imaginar Onde tem as bolinhas Depois Por exemplo Não pôr as bolinhas E pôr florzinhas Nos sítios das bolinhas Florzinhas Olha Florzinhas Que podem ser Portas Comportantes Desculpa Colocar várias cores Até Não sei Sim Sim Até usar só as pintinhas Até se pode usar só as pintinhas E nem usar as folhas Exatamente E se calhar é capaz de ficar engraçado Imagina Usar só as pintinhas E rodar o stencil E fazer outras pintinhas E rodar o stencil E fazer outras pintinhas Completamente Sim Isto é uma questão É uma questão De Exatamente É porque Se pensar Ele pode ser usado De quatro formas Não é Inverter-lo Virá-lo ao contrário Virá-lo de cima para baixo Pois isto Depois é uma questão De ver Se elas se sobrepõem ou não Não faço ideia Isto são as nossas cabeças Já a inventar Não é Claro Ora Vou colocar para ti Eu agora Vou mostrar Espera aí Que eu agora enganei Ai desculpa Estás bem Eu vou mostrar Os embossing folders Eu estou a mostrar dois Eles são dois mesmo São dois produtos Que ao serem comprados São comprados individualmente E eu só estou a mostrar juntos Não sei bem porquê Pronto Porque peguei nele juntos Temos este primeiro Que é um embossing folder normal Ou seja 2D O que significa Que só tem Duas alturas Isto É outra Outra coisa Que eu acho Absolutamente fantástica Destes embossing folders É o tamanho Eu não sei se já repararam Desculpem Este aqui é o tal O tamanho normal De um postal E ele cabe assim Cabe assim Ou seja Há uma série de técnicas Que vocês podem fazer Porque ele ocupa mesmo Tem uma grande O postal Consegue fazer textura No postal todo? Ele cabe aqui Sim Até porque O coiso vem até aqui Boa O embossing Não é o coiso Desculpa Coiso O embossing O folder vem até aqui Portanto Ele cabe Sim Sim Eu acho que aqui Conseguem melhor Ver Sim O relevo Claro que isto pode Por exemplo Este mais uma vez Eu vou ter que parar Porque isto a câmera tem que focar Só o facto De ter este relevo No background Do que é que seja Que a gente vai fazer em cima Não é? Dá logo um aspecto Assim mais acabadinho Ao projeto Este é o 2D Este é o outro Embossing color Só que este é 3D Ou seja Este tem mais profundidade Aliás Aqui não dá para ver Se calhar dá Não sei Conseguem ver Este aqui O 3D é consideravelmente Mais grosso Do que o outro O que significa Que depois Ao passá-lo Na die cutting machine Depois também tem que se mudar ali Mas isso Sim, sim, sim Ok, Magna Este é muito bonito Eu acho que aqui Conseguem ver melhor Mas se calhar não conseguem Eu vou fazer assim E umas ramagens Diz Tem ramagens E pinhas E tão giro Sim E deixa-me só ver Deixa-me só Desculpa Eu vou pegar só aqui Numa folha É uma folha Não, porque de facto Agora como está a ficar mais escuro Olha Eu acho que assim Dá para ver melhor Não dá? Dá Muito melhor Pronto Este tem Este lado E obviamente Que este lado Que é ao contrário Também pode ser usado Faz o bibossing Não é? Faz o tribossing Mas depois também dá para fazer Uma série de técnicas Estão a ver? Continta É Eu até posso então Já que tem aqui a folha Eles estão novinhos Ainda não tinha a ver Apesar de estar aqui toda Toda comichosa Estão a ver Estão a ver Olha que bonitos Muito lindos Agora eles vão perceber Eles são tipo flocos de neve Não percebi Desculpa Parece Tipo flocos de neve E são E são flocos de neve Estes notam-se mesmo Que são flocos de neve Olha Eu tenho Eu tenho o meu À minha frente E não me tinha percebido Só quando puseste a folha É que eu percebi Que não flocos de neve É Mas é muito bonito Por exemplo Noutros Noutros Deluxe Noutros kits anteriores Às vezes vem assim Mais pro temático E normalmente Como vem nos dois Embossing folders Quando vem um assim Mais temático Depois vem outro Daqueles mais Mais transversais Daqueles que se conseguem usar O ano todo Eu estava aqui a olhar Para o meu lado Que tem aqui outro Outro do outro mês E estava precisamente A lembrar-me disso Tem mais a ver Com o tema do kit E depois há outro Por exemplo Há outro que É mais versátil Não é? Que não prende tanto Este também Estão a ver Ele pode ser usado Com cor Ou pode ser usado Simplesmente Para dar relevo à folha E isso parece que não Mas faz logo Uma diferença muito grande Ok Agora tu Ainda temos aqui Nós já mostramos Quantos produtos O small dye Large dye Stitching dye Os stencils Os dois embossings Já vai em seis São dez produtos Portanto ainda faltam aqui Quatro Vá Agora passo para ti Trozinha Ok Olha Eu vou mostrar O clear stamp and dye Tem os carimbos Vou mostrar para mim Os carimbos Tem os carimbos Em que as palavrinhas São maiorzinhas E depois tem o sentimento Assim Mais pequenininho E o cortante Que é Que vem Junto Permite cortar As palavrinhas maiores Direitinho Todas Todas Trabalhadinhas Não é? Facilita-nos logo O trabalho todo Porque não temos que andar aqui À tesoura E este aqui Que permite cortar Os sentimentos Aqui Em retângulo Esta tirinha Rectangular Que é espetacular Virem assim Logo em conjunto Facilita-nos muito O trabalho Conseguem ver aqui No picking Christmas Este mais uma vez Acho que Foi muito bom Porque Ele chama-se Christmas Magic Sentiments Reparem Isto não tem que ser só usado Com o resto dos produtos Da Spellbinders Não é? Porque as mensagens aqui Ainda que Do tema Natal Podem ser usadas Com tudo o resto Que tínhamos Acerca de Natal Eu gosto muito Quando recebo Quando Os tamping Os tampos São assim De sentimentos Porque eu até normalmente Quando estou assim Um bocadinho Sem inspiração Ou quando tenho mesmo Muito pouco tempo Eu o que faço é Carimbar uma série deles E depois Corto de uma vez só E ficam assim Ali de lado Para quando eu Esperem só um minutinho Está desfocado E eu também estou Acho Eu estou congelada Agora Agora acho que já Descongelamos as duas E agora Estás-me ouvindo? A tua câmera Está é muito pouco Não foca muito bem Está muito blurred A das mãos Ou a da cara? A das mãos A da cara está ótima A das mãos Não sei se tem a ver Está muito estranho Consegues ver? Olha Tenta mostrar Os sentimentos Eu vou passar para ti agora Ah Mas está Olha Olha ver Olha ver se consegues Olha Tenta mostrar os sentimentos Na tua câmera da cara Porque eu acho que está mais nítida Tens que chegar mais perto Pois está muito pequenina Sim Mas deve-se ver muito melhor Eu acho que é uma questão Pois Certo Sim Sim Mas já dá para Qualquer imagem que não saia assim muito perfeita Aqui deste nosso Fantásticos estúdios Profissionalíssimos Vão ao site Da Spellbinders E lá tem fotografias Verdadeiramente profissionais Ah Agora já focou Já focou Já focou Tem vídeos Das designers A criar Já com este material Que é para nos dar logo Muitas ideias Sim Completamente Completamente Olha Vou-te adicionar então agora Para me ver O que é que tens aí O que é que vais mostrar agora Agora vou mostrar Outro dos meus produtos Preferidos Aliás Eu acho que usei esta palavra já várias vezes São todos preferidos Mas é verdade É verdade Eu gosto muito Que é o Glimmer of the Month Este chama-se Joyful Holy O que é que é o Glimmer of the Month Para quem não sabe Este é composto por Um, dois, três cortantes Estes aqui São cortantes E estes três São de facto Glimmer plates Para quem não sabe Para quem anda A viver num buraco A viver num buraco E ainda não viu O que é isto São Estas coisitas Estes plates Que funcionam Como uma Máquina Eu tenho aqui a minha Eu estou aqui a minha Bem Está aqui Desculpem Acabei de assustar O meu gato Estava a dormir E caiu-lhe uma peça Isto A minha A minha está um bocadinho Assim sujinha Porque Tem sido muito amada E muito usada Este eu até acho que Comprei a ti A ti Tereza Não foi Foste tu que Que me vendeste Portanto Isto basicamente Liga-se à corrente Isto aquece E isto É para usar E lá está Quando compram Isto Como No kit No Deluxe Cabudo Vem sempre também O foil Desta vez Veio esta cor Que é Aura Foi Eu acho que não é Às vezes não é igual Para as pessoas todas Portanto Eles às vezes têm Portanto Eu não sei o teu Tereza O teu também é Aura Aqui a cor É O alumínio Pois O teu é o alumínio Estou a ver O meu não veio o alumínio É o outro dourado Outro tipo de dourado E o que isto faz Basicamente É Isto aquece Põe-se aqui Estes plates O alumínio Nós depois um dia Mostramos como é que funciona assim Isto depois sai Estão a ver isto aqui Isto sai Isto é como se fosse Aquela Board Para pôr na Die Cut Machine Isto Isto aplica O calor E depois Ao passar na máquina Die Cutting Machine Aplica A pressão E o que isso faz Eu posso vos mostrar Deixem-me ver O que isso faz É Um brilho Não é? É Aplica Não dá para ver Deixem-me ver Olha Estão a ver Eu fiz isto ontem Aqui não dá Ah dá para ver Pronto Era com outro Eu fiz em preto É azul Consegue ver? É este é azul Este é azul Eu tenho vários outros kits Que fui recebendo Portanto eu agora já tenho Ali uma coleção considerável Pronto E o que isto faz É Aplica este Este foil Não é? Ao papel E Mais uma vez Mais uma coisa lindíssima Este Tem a ver Ah Há outro É simples Era uma coisa importante Só que é isto Diz? Só que isto Também Não Mas isto é oferta Quando se compra O Deluxe Caboodle A Spellbinders Costuma Ofrecer Sempre Qualquer coisa Às vezes é uma coisa Outras vezes são duas Varia sempre Eu já recebi Eu no primeiro Deluxe Caboodle Comprei Que começou em dezembro De 2023 Eu recebi um avental Aliás eu neste momento Devia estar Com um avental Tenho um avental Muito gira De Spellbinders Um dos Goodies Que eles ofereceram Neste Deluxe Caboodle É este stencil Serve para depois pintar Portanto o mesmo processo De qualquer outro stencil Para pintar este Este floral aqui Mostra este lado Para elas verem aqui Sim Este Este lado Não Ok Olhem Por exemplo Estou a ver Olhem este Que bonito Deixem-me ver Aqui Foi usado Este Este plate Com o tal Foil Dourado Porque eles depois têm Várias tonalidades E depois Com O stencil Foi usado Para pintar Atenção Vocês podem usar Qualquer outro Coloring Qualquer outro Material Ascopic Lápis de cor Aguarelas Apesar que o foil Não adere muito bem Ao papel Tem que ser um papel Mesmo muito suave Ao papel da aguarela Mas E depois Estão a ver aqui Diz Wishing you joy Isto também está adorado Foi com estas Com estes aqui Estão a ver? Sim Wishing you joy Este Foi a oferta Para quem comprou O deluxe cabudo Ou seja Imaginem que até gostam Deste produto Se forem agora Comprá-lo Sobrem isto Não vai aparecer O stencil Não é? Não O stencil não O stencil não É um mimí É um mimí Por acaso É exclusivo Para quem comprar O cabudo É exclusivo É Eu já recebi Até ao fim do mês Elas ainda conseguem Comprar o cabudo Não é? Até ao fim do mês Se houver Sim Enquanto supplies last Portanto enquanto houver Como é que se diz? Sim Ah pera lá Mas não já acabou o mês de julho Já estamos em agosto Não Mas é sempre assim Eles agora Compram Está disponível este Se for comprado Sem subscrição Ele está Ele está disponível Não é? Eu acho que assim Deixa-me pensar Dia 1 Eles disponibilizam Os vídeos Exemplificativos De cada um Dos Dos produtos E de 1 a 5 Quem já é subscritor Que era o meu caso Pode Ou não faz nada E eles ao dia 6 Ao dia 5 Debitam E depois enviam Ou então Se a pessoa quiser cancelar Cancela nesse dia Nesse período De 1 a 5 A partir do dia 6 Está disponível Para Outras subscrições Para as novas subscrições Ou seja O de julho O caboodle de julho Já não está disponível Agora só está disponível O de agosto O caboodle de agosto Versteves? A partir do dia 6 Patreza Tenho certeza Sabes porquê? Eu acho que não Porque se não Se não Ninguém Repara Se não Ninguém Se não fosse subscritor Podia comprar É assim A partir do momento Em que Eles iniciam O mês de julho Certo? Só individualmente Agora não é? Só comprando individualmente Cada um O caboodle Já está Tudo todo disponível Desde 6 Até ao final de julho Só que nós já estamos Em agosto Elas que quiserem Se quiserem comprar Vão ter que comprar Os kits separados O caboodle Que elas podem comprar Agora vai ser O de agosto A partir do dia 6 Não é? Eu não estou certa disso É porque Aqui já aparece No site O caboodle Já aparece O de agosto Já não te aparece O de natal Ah, mas que disparate Oh, que disparate Sabes porquê? Porque eu já tenho Pois, está bem Evidente Sim, é isso Desculpem É que nós estamos A mostrar este Eu esqueço-me Que este é o de julho Sim, claro Isso teria sido No mês de julho Por exemplo, neste momento Aquilo que eu estava a dizer É válido para o de agosto Que foi aquele que foi apresentado No dia 1 de agosto De 1 a 5 Para quem já tem Uma subscrição feita Tem esse período Para decidir Se realmente quer aquilo Ou se cancela Ok? Ao dia 5 Se a pessoa não disser nada E se já for subscritora Eles debitam no cartão E depois enviam E os novos subscritores Podem fazê-lo De 5 ou 6 Acho que é de 6 Até o final do mês Não é? Mas isto é Enquanto houver Houver stock Aqui diz De 6 até 27 de agosto Pois, ok Mas esse já Pois É isso É o de agosto É o de agosto Ok Exatamente Mas os individuais Dá para ir Por exemplo Largo da Evo da Mante Fica-se aqui No ícone dos clubes Largo da Evo da Mante Deixa-me ver Se me aparece aqui Mas eu acho Que mesmo individualmente Tereza Só estão disponíveis Para o público A partir do dia 6 Exato Para aqui Ainda não aparece Os anteriores Os clubes anteriores Eles conseguem ver Os clubes anteriores É isso Ora vamos ver Ah E uma coisa Que ainda não falaste É que estes cortantes Dão para Não é? Dá para também Cortar as pecinhas Não só Ah, eu falei Eu disse que Cada um deles Cortava 3 cortantes Para 3 plates Sim Ou seja Ele pode ser Feito no papel E fica Mas se a pessoa Quiser cortar E usá-lo Para ter dimensão Ou assim Para dar Dimensão Também dá Vá Ainda bem que deixaste O outro para o fim É esse mesmo Que vais mostrar O que tinhas na mão Anda lá Olha Não tem a minha cara Só um bocadinho Até para eu ir ali Buscar alguma coisa Tá Está sem som agora Aqui este Que deixámos para o fim O Better Press of the Mouth Ele vem com este carrinho Maravilhoso E o pinheirinho E tem Aqui estes Promenores também De neve Aqui por trás Por cima E em cima da árvore Ou seja Não só Tem as placas Para fazer o Better Press Que é Que é este tipo De carimbar Que a Liliana Vai explicar melhor Mas depois Espera aí Já vou pôr aqui a Liliana Que ela já está Ok Pronto Já gastou Já gastou Também tem os cortantezinhos Para aplicar o pinheiro E a neve E este Permite cortar Estas pecinhas aqui Que vão Aqui na frente Neste carro É na traseira do carro E este carro Também dá para fazer Noutra altura do ano Que não só no Natal Não é Liliana? É E isso até vem Olha Isto até me faz lembrar Eu acho que deve ser E o teu Teresa Este é outro É outro É o bônus É outro bônus Que veio Isto Deixa eu ver se isto foca Ok Já ficou Isto Vai fazer o mesmo lugar Do que estas duas peças aqui Ou seja São as placas das matrículas Estão a ver? E este aqui diz Happy birthday Thank you E hello Só isso Faz com que Se possa usar O ano todo Isto são Ai desculpa Teresa És tu Já estava eu aqui a falar És tu Não Explica Explica Estes são Este é o chamado Better press of the month O que é que é isto Da better press? A outra maquineta A minha ainda não está Já comprei a Teresa Está a caminho Eu espero que já esteja Bem pertinho Porque eu ando Com muita vontade De usar E é Em termos de formato É do género daquela Que eu vos mostrei há pouco Que era Apple Foiling E o que isto faz É o efeito contrário Ao embossing Portanto é o debossing Só com tintas Isto aqui São Este aqui Por exemplo Como podem ver Permite Usar Tintas diferentes Temos aqui o preto E aqui este Meio cinzante Para simular a neve O vermelho e o verde E isto só é possível Porque aqui dentro Estão a ver aqui Vocês conseguem ver Vem um Que eles chamam de Registration template Que é algo Que vocês colocam Naquela plataforma Como eu há pouquinho Mostrei Só que aquela Aquela Apple Foiling Aplicava calor Esta não Esta não vai aplicar nada Mas também depois Vai ser usada Na Die cut machine Para Para aplicar a pressão E isto o que permite É colocar Uma destas plaquinhas De cada vez Claro que eles Na Spellbinder Sugerem As tintas Próprias Para a Better Press No entanto Eu já vi vários Vídeos Acredito Piamente Com as tintas Próprias E o papel Próprio Que eles têm Que seja Dessa forma Que se conseguem Os melhores resultados Mas também Já vi muitos Vídeos Tutoriais A dizer Que se consegue Um aspecto Semelhante Se não Igual Semelhante Com as tintas Que temos em casa E papel Tem que ser Obviamente Um papel De gramagem alta Porque Para ser feito O deboss É empurrado No papel Tem que ter O papel Tem que ter Uma gramagem Considerável Porque senão Não funciona E eu estou desejosa Por a minha Better Press Chegar Que a Trezinha Vai-me Vai-me Enviar Para experimentar E depois Entretanto Quando eu experimentar E depois também Podemos mostrar aqui Não é Trezinha? O que eu reparei Nesse kit É um stencil Que também venho a acompanhar Já reparaste Dá para posicionar As Estás-me ouvir? Estou, estou, estou Que dá para posicionar As rodinhas É isso É o que ele chama Registration plate Que é essa folha Ah, e outra coisa Se às vezes perdermos Que é uma coisa Que acontece a todas nós No site Pode-se imprimir outra vez Ela é assim Meia plástica Eu estou sem som 3 Ela é meia plástica Mas depois no site Eles têm Tem disponível Para imprimir É isso que permite Depois posicionar O carro As rodas E tudo isso Em cores diferentes Para dar aquele O efeito Que tem aqui na imagem Estão a ver O carro é vermelho E as rodas são pretas Sim Outra coisa É que Estes 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 Press Plates Estou a dizer bem Não estou a dizer Não estou a dizer nada Esqueçam Não é nada Esqueçam Não são bem Os press plates Não podem ser usados Para fazer foiling Podem, não podem Ou acho que são estes Ah, essa parte Eu não sei Espera lá Os de foiling Não dá para fazer Não podem ser usados Na Better Press Mas os da Better Press Podem ser usados Para fazer foiling Acho que sim Mas se os Não experimentem Deixem-me experimentar Aqui ao vivo Um dia Ou eu comigo própria Mas acho que é isso Sim Acho que estes plates Estão a ver especialmente estes Estes vai dar um efeito Um efeito contrário Àquilo que eu vos mostrei Há pouco Preto Com as linhas Com a letra azul Porque Aqui é o contrário O que está O que está saliente É o fundo Portanto Eu depois até vou experimentar E E E depois confirmo Ok E agora Falta-nos O décimo produto Isto parecem muitos Porque alguns São combinações Por exemplo O stamp E a dye Fazem São um Eu acho que vocês também podem Quando estamos a falar Na compra dos produtos individuais Vocês podem comprar Só o carimbo Só quando compram As dyes Vêm as dyes e o carimbo Acho que não podem comprar As dyes sozinhos Os cortantes sozinhos Mas podem comprar o carimbo sozinhos Por último Vem Algo que eu também gosto muito Mas gosto especialmente De olhar Não é? Eu digo especialmente De olhar Porque eu já tenho Reparem Eu já sou subscreitora Desde dezembro Portanto Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Meio Junho Julho Já vou No oitavo Deluxe Caboodle E O que eu estou aqui a mostrar Tenho nas mais variadas cores E feitiços Porque ainda não tirei da caixa O que é que isto é? Eu acho Isto é Um Wax Seal Stamp Este Vem com esta forma De snowflake E vem também sempre Os waxpeeds Quem conhece a Spellbinder Sabe que os waxpeeds A Spellbinder São estes Pequenos Não são hexágonos São assim estas formas Não sei quantos lados têm Estas rodinhas Para usar isto Isto faz Imito aquele antigo do lacre Para usar isto Teresa vai se rir Aqui tem O waxpeed Ok Tens que abrir para elas verem Diz Tens que abrir para elas verem Anda lá Certo Ainda está aqui bonitinho Fofinho Eu comprei Este É da Spellbinder Acredito que não precisem Exatamente da Spellbinder Mas eu já que Eu gosto muito do matchy matchy Portanto já que se compra tudo Vem tudo Eu acho que esta é a primeira vez Que eu vou fazer isto Ok Teresa Vamos lá Então Esta caixinha é muito linda Como vocês podem ver Com estas coisinhas brilhantes E depois Vou pôr aqui Isto vem aquele Olha Aquele Rubber Silicone Ok E depois Vem aqui a caixinha Ah Olha E já vinha aqui Já vinha aqui Um accent De campo de oferta Deixa eu ver O que é que este diz Ah este diz Este diz Estás mesmo a abrir a caixa Pela primeira vez Ah claro Pronto A única coisa Que não vem Obviamente São as velinhas Que temos que Comprar Olha E estão a ver Ah meu Deus Também vem aqui Olha que fixe Também vem aqui Uma caixa Ainda por cima É com aquela cor Maravilhosa Dourado Eu sei Não por experiência própria Mas pelos milhantes vídeos Que vou vendo Que para cada Cada circulozinho São Precisos quatro Destes círculos Pelo menos Na primeira vez Acredito Depois que Ao verter Como fica sempre Aqui algo agarrado Eu acho que depois Parece que são só Preciso estresse A vantagem disto Penso eu Na minha modesta opinião Comparativamente Com aqueles tubinhos Com Aquelas pistolas de cola É que de facto Pode-se usar Cores individuais Não tem aquela coisa De ter que ir até o fim Ficar um bocadinho Na maquineta Isto Está aquece Depois com Toalhete Ou um pano qualquer velho Dá para limpar E está Good to go Para a próxima cor Outra coisa Que eu também já tenho visto Obviamente eu acho Que isto é preciso Prática Ou sorte Principiento Uma das outras Dá para fazer Uma corzinha só Dá para misturar Para fazer vários tons Ou até dá Por exemplo Imagina se eu juntasse Este pérola Com este dourado Dar-lhe assim Com um palitinho Fica ali aquele swirl Aquela cor Portanto isto Não é Pronto Tenho aí o tempo Para isto tudo A funcionar Pronto Isto vai outra vez Bonitinho Para o sítio De onde veio Maravilhoso Até à próxima Para eu Enquanto isso Teresinha Podes Fechar aqui O nosso Unboxing Que já vai em 52 minutos Meu Deus Sim Olha Vamos por aqui Só para vocês Terem uma ideia Da quantidade De pecinhas Deixa-me por aqui A quantidade Matriz Que aqui está Que nós fomos mostrando Olha Eu não sei se Vais mostrar a mim também Não vou mostrar agora Estavas a tirar Não está bem Sim eu tenho tudo aqui também É só para perceber Ok Olha que tem As nossas mesas E as nossas camas Eu até vou por Olha Este Como este Grande E Este Tem Grimor Eu sei Vossi Colors Um Está aqui Está aqui Interpress Um Stamp and Dive Este aqui Do Grimor É daqui Eu acho que já tem Tudo aqui É mesmo Está aqui tudo É muito material É muito material É muito material E tudo À exceção Do Do foil E das Waxpeeds Estes são os únicos Dois consumíveis Portanto Estes são aqueles Que acabam Tudo o resto É material Para todo o tempo Para tudo Para durar mesmo Maravilha Ora Deixa-me tirar Aqui As nossas Mãozinhas Que é para nós Dizermos chau Aqui ao pessoal Olha Obrigada Por estares Aqui comigo Estamos juntos A aventura Agora Espero que eles Olha Só Para dar assim Uma ideia Eu espero que vocês Tenham gostado Este unboxing Desculpem aqui Qualquer atrapalhação Ou qualquer falha Às vezes Na imagem Que às vezes Pode ter a ver Com a internet Mas acho que Deu para perceberem E ficarem com uma ideia Nós não temos Qualquer Não recebemos Qualquer Bónus Por estarmos a fazer Este vídeo Nadinha 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 Mas queríamos Fazer este vídeo Em conjunto Até para experimentar Porque a ideia Depois é Tentarmos fazer Algum projeto Em conjunto As duas Assim lado a lado E nos desafiarmos A explorar Aqui este kit Em conjunto Assim é que é giro Pois é Pronto Se tiverem Alguma ideia Queiram partilhar Connosco Sugestões Do que é que Eu e a Trezinha Podemos fazer Em conjunto Com estes materiais Podem dar sugestões E nós vamos tentar Porque é uma coisa Que às vezes sinto É o que eu faço Eu quando recebo o kit Eu ponho assim Exatamente como está E às vezes Tenho assim umas ideias Vou tirando notas Porque Eu não sei se acontece Contigo Tereza Comigo acontece muito Que aí eu ficar Completamente assim É tanta coisa Eu tenho tantas ideias A rolar Que depois Primeiro que pego nisto Mas eu queria Até porque isto é um tema Que eu gosto muito Que é Natal E a Tereza também Portanto nós estamos A pensar Fazer algo em conjunto Para vos mostrar Se tiverem alguma ideia Alguma coisa em particular Queiram ver Se for a Badger Press Não vão ter que esperar Um bocadinho Porque ainda está a caminho Mas Mas ainda está a caminho Esta semana já chega Por isso Entretanto Está mais perto Do que o que imaginas Nós já costumamos Trabalhar nos bastidores Só que desta vez Decidimos gravar Que é para vos mostrar Aqui As nossas mesas Em conjunto E fazermos este desafio De filmarmos O unboxing E ficar Para a posteridade Esse é que é o problema Sou eu na câmara Não é Tereza? Eu confesso Que já nos vimos Aqui um bocadinho Antes de começar Aqui a gravar isto Que Deus Nosso Senhor me livre Eu primeiro Não Porque eu estava Toda nervosa Olha aqui está O meu paninho Que eu estava a usar Para limpar as mãos Que eu estava a transpirar Tão nervosa que estava Mas Não é indireto Não é indireto É quase Já estava nervosa Portanto se isto fosse Indireto Eu quase morria Quando fizermos um indireto Vamos ter aqui o chat Também O pessoal A comunicar connosco E a fazer perguntas Por isso o desafio Acaba por ser ainda maior Temos que ir vendo E dando feedback E termos interação Do pessoal Mas assim Acaba por ser assim Entrar mais Lentamente Ela percebeu Que eu acho que andei A semana toda Com mensagens com ela Tenho certeza Mas olha Para trás e para frente E eu a pensar Oh não Vai chegar a sábado Que horror Mas vá Comigo é assim É Ah Vamos fazer um direito O que é que achas Bora Estás pronta Estás pronta Posso ligar Estás pronta Vamos E eu socorro Não sei o que foi bom Não tive muito tempo A pensar Exato Olha Fiquem bem Bom fim de semana Eu espero Partilhar isto Hoje é sábado Eu espero ainda Partilhar isto Entre hoje e amanhã Ou segunda-feira No máximo Quando virem o vídeo Por favor Não se esqueçam De deixar likes E comentários E sugestões Como a Liliana disse Digam tudo Tudo O que é Deus Volta ao fim Já conheciam A Spellbinders O que é que acham Porque Eu só quero perceber Sou a única Eu e a Teresa agora Porque eu acho que Também vai entrar no barco Apaixonada Para esta marca Que eu de facto É a minha praia mesmo É o que eu gosto de fazer Eu estou aqui a olhar Para a minha esquerda Porque eu estou aqui A ver postais Que eu tenho estado a fazer E apetece mostrar Mas não vou mostrar Não tem nada a ver com isto Fica para uma próxima Não Porque eu ainda não mostrei No meu Instagram O Stitching Se quiseres mostrar O que tem o Stitching Para elas verem Como é que ficou Ah Ah Mas este já sei eu Sim Olha Mas este eu já Eu posso mostrar Porque este já Eu já mostrei No meu Instagram Peraí Fizeste-me desaparecer Estão a ver Eu este posso mostrar Porque ele já Eu já o mostrei No Instagram Eu acho que este é de maio Este kit É assim Eu peço desculpa Estão a ver Este ananasito Sim Aqui por dentro E atenção Isto nem sequer Este duradinho é bom É bordado Mas nem sequer É com daquele Fio de bordado bom É um Um daqueles rolos Que eu comprei no chinês Uma vez para embrulhar Para embrulhar Por dentro Foi mais pertinho Um bocadinho só A ver se foca Isso Assim Ah E o teu postal Também tem textura Atrás Nota-se Para além do Olha Este aqui Para vocês Agora que já têm Um bocadinho no céu Dos produtos Este aqui tem Um stencil Que eu fiz Ah O embossing 2D Isto aqui são Fitinhas Portanto Tirinhas De vários tons De roxo Sim Este é Stitching Da Eve de Monde Sim Este Este tocano É do The Small Die of the Month E este greeting Não faço a mais pequena ideia Porque era um daqueles Que tinha aqui E que achei que ficava bem aqui Portanto não sei onde é que ele é Mas estão a ver Agora É E é o que eu digo Este fio Nem sequer Nem sequer É um fio De qualidade Portanto É um fio Daquelas Bobinezinhas Do chinelo E fica muito bonito É Fica muito bonito Já se tivesse vontade De bordar também No lacinho Agora É uma série Aquele lacinho Aquele lacinho Aquele lacinho Vai dar Vai dar muito chance Muito, muito chance Vai dar muito Depois pronto Deve ficar um show Deve ficar Tata-colaire Deve E eu tenho que tirar A Glimmer Ali do pó Porque a minha Glimmer Está ali a precisar De uso Enquanto que a tua Já está Em muito uso A minha ainda está Em muito posterior A minha tem muito uso E até já está montada Aqui de lado Ligada à corrente É só Tem aqui o móvel É só Porque sabes que também Eu tenho que perceber Lá o tempo Tem que estar Tem que estar à vista Tereza Porque se não tiver à vista Nós achamos de usar Especialmente nós Estamos juntando Muitos produtos Porque isto Esta indústria É cara Porque estão sempre A aparecer novos produtos E nós queremos Obviamente Porque não Evidentemente Que queremos E eu acho Que é até mesmo Aqui É ter tudo à vista Para poder usar Pronto Já nos tínhamos Despedido Não já? Ficaste sem som Terezinha Nos despedimos Outra vez Então bom fim de semana Espero que tenham gostado Isto deu uma Certinha Foi perfeito Foi maravilhoso Não podia ter sido melhor Beijinhos A todas Beijinhos Lilianas Obrigada Obrigada Por um bocadinho Não tem Não tem Não tem A gravação E já falamos Espera aí Ok Tchau 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 Tchau